Tudo o que sou É tudo o que eu tenho De tudo o que tenho que te dar Tudo eu dou a ti Meu perfume, óleo Mais valioso perfume Entrego meu vaso de alabastro E deixo quebrado Pra fragrância subir Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pra fragrância subir Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ofereço minha canção Com palavras de amor Toda minha dança Todos os gestos Tudo eu dou a ti Meu perfume, óleo Mais valioso perfume Entrego meu vaso de alabastro E deixo quebrado E deixo quebrado Lá, 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 lá Pra fragrância subir Lá, 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 lá 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 O que é isso?